Olá pessoal, segunda-feira, 16 de agosto, estamos aqui vistoriando a MA040, recebendo a equipe da Secretaria de Infraestrutura do Estado, os engenheiros vieram fazer o último levantamento para a conclusão do projeto de pavimentação asfáltica e aproveitei para visitar aqui a ponte do Riacho do Garapa, ponte esta que já está contratada e nos próximos dias assinaremos a ordem de serviço aqui no local, juntamente com o secretário Cleito Noleto, nosso vice-governador Carlos Brandão. Contemplará quatro pontes, a ponte do São Benedito, a ponte da Vajota, esta ponte aqui que é a do nosso Riacho do Garapa e a ponte Barra da Iniga. E em breve licitaremos a pavimentação asfáltica e vamos ligar em definitivo o Sertão do Maranhão, porque liga a cidade de Burit Brava, a cidade de Colinas, a nossa querida Timon e a Grande Teresina. Quero agradecer ao governador Flávio Dino, que desde o primeiro momento se comprometeu conosco ainda, o ano passado, da licitação e construção das pontes de concreto e também em seguida da pavimentação asfáltica. Agradecer também ao secretário Cleito Noleto, que não tem medidas e esforços para acelerar esse processo e em breve iniciaremos essa obra. A obra já está com a conclusão, a licitação concluída, a construtora Eping venceu o Sertame por em média de 12 milhões de reais. É o investimento do Estado do Maranhão aqui na nossa região. E em breve toda essa região e o Sertão do Maranhão será beneficiado. Nosso Sertão do Maranhão vai vir a armar. Um abraço a todos e com fé em Deus, muito trabalho. Dias melhores chegarão em breve.